Senhor Deus, nesta noite eu peço a quebra das maldições na minha vida. Senhor Deus, eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso que hoje eu clamo pela tua existência. Eu te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Senhor, nesta noite de sono eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao seu poder. Me fortalece, Senhor, me conceda a força para que o seu amor seja a minha armadura, para que eu possa resistir às ciladas do mal. Que a tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé, para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. Que na minha mão direita, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. Me conceda a tua graça, me conceda a tua coragem e a tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. Que o seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti, que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um coro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel. Se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o Anjo da Paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção, e eu agradeço desde já, porque eu sei que a partir de hoje, a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente, porque uma nova vida está sendo criada. Todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram, e que elas sejam substituídas pela bênção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus antepassados. Todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados, nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo o perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado, tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA, está sendo apagado neste momento, pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algum mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições. E a partir de hoje, apenas Jesus governa a minha vida. Apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos. E apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares. Tudo pertence a Deus a partir de hoje. E apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza, faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite, eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo. E é por isso que hoje eu clamo pela Tua existência. Eu te ofereço a minha vida, para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração, para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono, eu clamo a presença de Jesus Cristo. E eu me submeto ao Seu poder. Me fortalece, Senhor. Me conceda a força, para que o Seu amor seja a minha armadura, para que eu possa resistir às ciladas do mal. Que a Tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé, para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. Que na minha mão direita, a espada do Espírito Santo, que é a Palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. Me conceda a Tua graça, me conceda a Tua coragem e a Tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a Tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. Que o Seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a Sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um coro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel. Se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o Anjo da Paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que, a partir de hoje, a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente, porque uma nova vida está sendo criada. todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram, e que elas sejam substituídas pela bênção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus antepassados. Todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados, nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo, e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes, estão no chão neste momento, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo o perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA, está sendo apagado neste momento, pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas. E todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições. E a partir de hoje, apenas Jesus governa a minha vida. Apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares, tudo pertence a Deus a partir de hoje. E apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza, faz parte da minha família. Que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite, eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso que hoje eu clamo pela tua existência. Eu te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono, eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao seu poder. Me fortalece, Senhor. Me conceda a força para que o seu amor seja a minha armadura, para que eu possa resistir às ciladas do mal. Que a tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. Que na minha mão direita a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. Me conceda a tua graça, me conceda a tua coragem e a tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. Que o seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. queime todos estes males, que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um coro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel, se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o anjo da paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que a partir de hoje a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente porque uma nova vida está sendo criada. Todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram e que elas sejam substituídas pela bênção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus antepassados. todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA, está sendo apagado neste momento. Pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições e a partir de hoje apenas Jesus governa a minha vida, apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares, tudo pertence a Deus a partir de hoje e apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso que hoje eu clamo pela Tua existência. eu te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao Seu poder. Me fortalece, Senhor, me conceda a força para que o Seu amor, seja a minha armadura para que eu possa resistir às ciladas do mal. que a Tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim, que na minha mão direita a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. me conceda a Tua graça, me conceda a Tua coragem e a Tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a Tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. Que o Seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar-me prejudicar. Que a Sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um coro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel. Se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o anjo da paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que a partir de hoje a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente porque uma nova vida está sendo criada. todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram e que elas sejam substituídas pela bênção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus antepassados, todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde. São todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados, nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA, está sendo apagado neste momento. Pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence a Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições e a partir de hoje apenas Jesus governa a minha vida, apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares, tudo pertence a Deus a partir de hoje e apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso que hoje eu clamo pela Tua existência. eu te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao Seu poder. Me fortalece, Senhor, me conceda a força para que o Seu amor, seja a minha armadura para que eu possa resistir às ciladas do mal. Que a Tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. que na minha mão direita a espada do Espírito Santo que é a Palavra de Deus derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. Me conceda a Tua graça, me conceda a Tua coragem e a Tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a Tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. que o Seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a Sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um couro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel, se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o anjo da paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que a partir de hoje a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente porque uma nova vida está sendo criada. todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram e que elas sejam substituídas pela bênção de Deus, pela força do Espírito Santo, eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus antepassados. todos os aspectos todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados, nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA está sendo apagado neste momento. Pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições e a partir de hoje apenas Jesus governa a minha vida. Apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares, tudo pertence a Deus a partir de hoje e apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza, faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso e é por isso que hoje eu clamo pela tua existência. Eu te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao seu poder. Me fortalece, Senhor, me conceda a força para que o seu amor seja a minha armadura, para que eu possa resistir às ciladas do mal. que a tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. Que na minha mão direita a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal a minha vida. Me conceda a tua graça, me conceda a tua coragem e a tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. Que o seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite, pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um couro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor. Toca em meu coração. Toca na minha vida. Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel. Se faça presente na minha casa. Afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o anjo da paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. Eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que a partir de hoje a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente porque uma nova vida está sendo criada. Todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram e que elas sejam substituídas pela benção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus antepassados. todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. Eu recebo perdão, pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA, está sendo apagado neste momento. Pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas, eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições e a partir de hoje apenas Jesus governa a minha vida. Apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. A minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares. Tudo pertence a Deus a partir de hoje e apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Senhor Deus, nesta noite, eu peço a quebra das maldições na minha vida. Eu sinto que o mal está me perseguindo e é por isso que hoje eu clamo pela Tua existência. Eu Te ofereço a minha vida para que possas guardá-la e me conceder a segurança. Eu ofereço também o meu coração para que ele seja limpo e moldado. Nesta noite de sono, eu clamo a presença de Jesus Cristo e eu me submeto ao Seu poder. Me fortalece, Senhor. Me conceda a força para que o Seu amor seja a minha armadura. para que eu possa resistir às ciladas do mal. Que a Tua armadura, Senhor, me conceda um escudo de fé para que eu possa apagar com ele todos os dardos inflamados que foram lançados contra mim. Que na minha mão direita a espada do Espírito Santo, que é a Palavra de Deus, derrube por terra tudo aquilo que desagrada a Deus e que tem feito mal à minha vida. Me conceda a Tua graça, me conceda a Tua coragem e a Tua tenacidade para superar os perigos terrestres que me cercam. Que a Tua força, Senhor, seja a minha inspiração e o escudo contra conflitos e batalhas espirituais. que o Seu poder infinito, Jesus, me envolva e seja a minha ajuda quando o inimigo me atacar e tentar me prejudicar. Que a Sua mão poderosa me defenda e me livre de todo o mal, de todo o infortúnio e toda a adversidade. Por favor, meu Deus, mantenha longe da minha casa todas as forças contrárias a Ti que querem a destruição da minha família e que não querem me fazer o bem. Afasta de mim, Senhor, todos os malefícios, todos os feitiços, toda a magia negra, todas as maldições, toda a inveja, todo o pecado lançado contra mim, todo o desejo de doença física, mental e espiritual. Queime todos estes males, Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo possa purificar todas estas energias negativas lançadas contra mim e contra a minha família. Eu durmo nesta noite pedindo que a proteção seja colocada nesta casa, que um coro de anjos esteja na frente da minha casa, à esquerda e à direita, atrás, acima e abaixo, que nenhum mal possa adentrar a esta residência nem prejudicar a nenhuma destas pessoas que moram aqui. Toca, Senhor, toca em meu coração, toca na minha vida, Tu que és o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus de Israel. Se faça presente na minha casa, afasta de mim todas as maldições, toda a presença negativa, que tudo aquilo direcionado para mim, para causar a minha destruição, caia por terra nesta noite. Envia sobre mim, Jesus, o Anjo da Paz, um forte protetor para a minha alma e para o meu corpo, e mantenha longe de mim todas as forças do mal, todos os males de pessoas corruptas e invejosas. eu peço a proteção e eu agradeço desde já porque eu sei que a partir de hoje a minha vida está sendo transformada. Tudo será diferente porque uma nova vida está sendo criada. Todas as amarras do mal estão sendo desfeitas neste momento. Pelo poder de Jesus Cristo, eu quebro qualquer influência contra maldições que tenho em minha vida. Todos os pactos feitos no passado pelos meus ancestrais, que caiam por terra, e eu ordeno que todas as forças negativas retornem de onde saíram e que elas sejam substituídas pela benção de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu renuncio a todos os votos e todos os acordos negativos feitos por mim e pelos meus antepassados. Que Jesus Cristo liberte a mim e a todos os meus antepassados do cativeiro, da prisão no submundo. O sangue de Jesus é derramado agora sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus antepassados. Todos os aspectos da minha vida financeira, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha saúde, são todos libertos agora. Que a proteção angelical e a plenitude tome conta de toda a minha vida financeira, de toda a minha saúde, de todos os meus relacionamentos. A minha vida está sendo santificada neste momento. Eu entrego a minha vida, a minha família e os meus antepassados, nas mãos santíssimas de Jesus. Eu me rendo ao mistério do Espírito Santo e eu recebo a verdade revelada, a cura completa. Eu acredito no poder soberano. Eu acredito que Deus já está fazendo maravilhas na minha vida. Eu acredito que todas as amarras, todas as correntes estão no chão neste momento para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu liberto a minha alma. Eu peço que o sangue de Jesus me limpe por completo. eu recebo perdão pois eu acredito que Deus é misericórdia o tempo todo. Eu quebro nesta noite todas as maldições do pecado. Tudo o que contaminou a minha alma, tudo o que contaminou o meu DNA está sendo apagado neste momento pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus e pelo fogo abrasador do Espírito Santo. todas as desordens na minha vida estão sendo libertas agora. Todas as minhas gerações passadas estão sendo libertas e todas as gerações futuras estão entregues a partir de hoje a Jesus Cristo, o único Rei e Salvador. Toda a palavra negativa, tudo lançado por mim, tudo o que eu causei às outras pessoas eu retiro neste momento. Eu retiro toda a maldição lançada em direção de pessoas que me fizeram algo mal. Coloco por terra agora toda a negatividade que saiu desta boca. Eu retiro a pobreza da minha família. Eu retiro a doença e todos os problemas afetivos. Eu retiro da minha família e de dentro desta casa toda a depressão. Eu expulso todos os obstáculos à felicidade, à saúde, a uma vida plena. Esta casa pertence à Santíssima Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu cancelo todos os pactos, eu cancelo todas as maldições e a partir de hoje apenas Jesus governa a minha vida. Apenas o Espírito Santo me guia por todos os caminhos e apenas a mão de Deus me conduz para a felicidade plena. a minha vida está sendo transformada neste momento. Tudo agora pertence a Deus. Todo o meu corpo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, todos os meus familiares, tudo pertence a Deus a partir de hoje e apenas o bem, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a abundância, a riqueza faz parte da minha família, que assim seja feito para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém. Amém. Amém.